A Suzana, tudo bom Suzana? No meu resultado da biópsia deu farmacodermia, tem como ver a PLT? Em novembro tomei por receita médica a ciprofloxacina e desde então estou dando reação na pele até hoje. Então novembro, novembro do ano passado, então você já está quase um ano apresentando reação na pele. Olha, deixa eu explicar para você. Existem determinadas farmacodermias que as reações na pele podem se manter por anos, inclusive, mesmo o paciente retirando a medicação. Por exemplo, as lesões liquenoides que acometem a nossa pele, que são lesões avermelhadas, um pouco violáceas, que podem se manifestar em várias partes do corpo. São lesões que de certa forma estão relacionadas à farmacodermia, ou seja, você quando faz o consumo da medicação, a medicação não é bem metabolizada no fígado e consequentemente fica o metabólico circulante. Esse metabólico circulante faz um complexo imune, então induz uma reação alérgica que podem dar essas lesões chamadas lesões liquenoides. As lesões liquenoides, por sua vez, que são avermelhadas e violáceas espalhadas pelo corpo, elas podem permanecer de meses até anos. Tem casos de pacientes com 5, 6, 10 anos com a lesão liquenoide. É uma coisa assim um pouco chata, mas uma orientação que eu dou para você é você procurar realmente um médico dermatologista para fazer uma proteção da sua pele, porque existem também as chamadas fotoativações, ou seja, aqueles metabólicos, eles podem ser fotoativados e quanto mais sol você pegar, maior vai ser a chance de fotoativação e maior vai ser a chance, então, da persistência das lesões. Então, o dermatologista certamente vai lhe passar alguns tipos de bloqueadores solares para que você tenha o mínimo possível de fotoativações, tá bom, Suzana? Espero ter te ajudado. Um abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma